Complete a frase, quem desdenha quer isso mesmo. Depois de anos brigando com empresas de criptomoedas, desdenhando, perturbando a vida dos investidores, suspendendo contas de P2Ps e exchanges, eis que o Banco Itaú anunciou o lançamento de unidade própria voltada ao mercado de tokenização. Vamos entender melhor. Olá pessoal, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e o primeiro link estará na descrição desse vídeo, ou da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. O Itaú Unibanco, um dos principais bancos do Brasil, abraçou de vez o mercado de criptomoedas e deve lançar no dia 14 de julho uma unidade própria voltada para a tokenização de ativos. Embora os detalhes da nova unidade ainda não tenham sido divulgados, segundo fontes, a plataforma irá atuar na mesma linha de negócios já oferecida aqui no Brasil, por empresas como o Mercado Bitcoin, por exemplo, e o MB Digital Assets, e pela LIC, no qual diversos ativos, como fluxos de recebíveis, precatórios, contas de consórcio, entre outros, são tokenizados. Nesse tipo de tokenização, são reunidos um pacote de diversos títulos de um mesmo segmento. E esse pacote tem um valor máximo de emissão de tokens que, na outra ponta, representa a quantidade financeira de ativos tokenizados. Além disso, nesse tipo de tokenização, no qual o Itaú terá uma unidade própria, tem início, meio e fim, ou seja, diferente do mercado de criptoativos, onde os tokens geralmente são lançados e têm um roadmap extenso de desenvolvimento, dos tokens representando ativos, eles são lançados com prazo para serem recomprados pelo emissor. Outro diferencial é que, até o momento, eles não podem ser negociados no mercado secundário, em plataformas que não sejam vinculadas ao emissor. E, portanto, provavelmente não será possível comprar um token de produto do Itaú e negociar em qualquer outra exchange ou DEX, como na Uniswap. No passado, o Banco Itaú não possuía uma posição muito favorável no mercado de criptomoedas e, por vezes, encerrou contas de empresas de criptoativos negociantes no mercado de criptomoedas, vendedores P2P, entre outros participantes do mercado. Em um processo aberto por empresas de Bitcoin no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, o banco declarou por diversas vezes que não tinha qualquer intenção de ser concorrente das empresas de criptomoedas e, tampouco, tinha planos de possuir qualquer produto ou envolvimento direto com o mercado cripto. Além disso, reafirmou em comunidades que continuaria a encerrar contas de empresas de criptomoedas e que esse tipo de ativo era usado para operações criminosas. Em contrapartida, enquanto os advogados do banco mantinham uma posição crítica ao mercado de criptoativos, a instituição financeira aumentava cada vez mais a sua exposição ao mercado de criptomoedas. Inicialmente, a exposição do Itaú ao mercado cripto se dava apenas pela sua participação societária na XP Investimentos, que, por sua vez, possuía produtos com exposição ao mercado de criptomoedas. E, no entanto, a aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários CVM de fundos de investimentos e ETFs voltados ao mercado cripto, o banco embarcou na onda. E, bom, pessoal, quem te viu e quem te vê, né? O Itaú já perturbou o juízo dos investidores de criptomoedas suspendendo contas de P2P e exchanges, entre várias outras coisas. Mas, no final, todos enxergam o potencial do mercado de criptomoedas e todos enxergam o potencial dos adventos que vieram junto com elas. Ninguém quer ficar de fora. É uma notícia boa? É, porque mais pessoas vão tomar confiança para entrar no mercado de criptomoedas. Mas, a finalidade das empresas é apenas uma. Pegar também a sua fatia do bolo nesse mercado. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais.